A Polícia Militar reforçou a segurança no município de Confresa nesse final de semana. Além de ter os jogos regionais escolares aqui no município, também tem a ExpoFresa 2013. O comandante da terceira companhia vai falar deste trabalho que está sendo feito no município com a Polícia Militar. Bem, Major, hoje é o segundo dia aí da ExpoFresa e tudo dentro da sua normalidade. É, por enquanto dentro da sua normalidade. A festa está só no começo, né? Geralmente o final de semana é que temos o parque mais visitado, né? Para hoje esperamos aproximadamente 4 mil pessoas. Pode haver mais, pode haver um público maior. Mas a gente espera isso para hoje, sexta-feira, o segundo dia. Por enquanto, dentro da normalidade, nós trabalhamos no município hoje com reforço de fora, como nós fazemos nos grandes eventos. Coincide que em outros municípios as festas são em datas diferentes, por isso a gente pode incrementar o policiamento vindo de outros municípios um reforço. Hoje, só hoje em Conferes, nós temos 16 policiais trabalhando, né? Conosco. E dentro do parque e fora. Numa somatória de 16 policiais. Mas a pessoa que está em casa pode ficar despreocupada. Hoje nós dobramos o policiamento, que geralmente é uma viatura com três policiais. Hoje nós temos duas viaturas e três policiais cada uma. Então dobramos o policiamento na cidade, né? Enquanto, então as pessoas podem ficar tranquilo para poderem vir para o parque, prestigiar a festa, né? Aqueles que vêm fazer negócio também, deixem seu patrimônio. Por hoje, ela está bem guardada, né? A cidade dobrou o policiamento lá no município, na área externa, vamos dizer assim. Para aqueles que preferem ficar em casa, podem estar bem guardados. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas tem mais polícia lá dentro do parque do que fora. Não. Nós incrementamos lá e dentro do parque. Nós estamos recebendo, na mesma data, os jogos estudantis, né? E esse policiamento, em outras datas, era incrementado só na parte da noite. Porém, durante todo o dia, por 24 horas, nesses dias, para justamente na parte da manhã e da tarde, estarem guarnecendo os locais, os eventos dos jogos estudantis. E à noite, fazendo ronda nos alojamentos, para que esses 700 alunos que hoje com o Fresa recebe, possa estar bem guardado, né? E possa fazer exclusivamente o que vieram fazer aqui, que são prestigiar os jogos estudantis. Então tá aí. Você que quer vir para aqui, para o parque de exposição, participar da terceira Expo Fresa, está tudo dentro da sua normalidade. Então venha para cá. Nesta sexta-feira, o show foi por conta do Trio Parada Dura. Amanhã, no sábado, é a vez do Breno Reis e Marco Violas.